Olá, olá pessoal, beleza? Sejam bem-vindos no canal e olha só, se você pudesse automatizar todas as perguntas que o teu cliente faz ali naquele suporte que você tem no teu site, no teu atendimento, ou seja, em todo lugar que tiver em contato do teu WhatsApp, da tua empresa, se você conseguisse automatizar tudo, mas quando eu falo tudo é tudo mesmo, desde um oi até uma finalização de compra, ou seja, o robô vai conversar naturalmente, né, como se fosse uma pessoa, uma pessoa real lá do outro lado, tá, sem enviar botões, sem enviar, digite um, digite dois, muito simples e muito natural, exatamente igual uma pessoa que está digitando lá do outro lado, vai conversar naturalmente com essa pessoa, vai enviar link de compra, vai enviar imagem, vai enviar foto, vai enviar tudo, cara, é muito legal isso, hein, automação hoje em dia é demais, tem muitas coisas que acabam surpreendendo muito a gente, então depois dessa vinheta eu vou mostrar uma forma que você consegue fazer, tá, bem simplificada, também vou estar deixando aqui na descrição do vídeo o link da ferramenta que você precisa ter para você conseguir fazer isso e também um contato, nós ali dentro do site, lá no nosso site tem um contato, caso você queira criar uma automação bem específica para o teu nicho, para o teu ramo de atividade, especialidade específica quando eu digo que é uma automação exclusiva para você, personalizada e bem totalmente exclusiva para você, aí a gente vai marcar uma caos, a gente vai conversar, tá, e vamos tirar todas as dúvidas, entender o que você precisa, o que você realmente necessita e criar algo especial para você, tá, ok? Então, mas é isso aqui que eu vou mostrar no vídeo, as tuas necessidades, ficou legal, você já vai gostar, já gostou, lembrando então o link na descrição, bora para o vídeo. Muito bem, muito bem pessoal, já antes de falar sobre essa ferramenta aqui, ó, tá, é o WhatsApp Marketing, tá, a gente denominou como o Zap Marketing, você vai estar com o link da descrição do vídeo, já vai curtindo o canal aqui e se inscreve, se você está vendo esse vídeo agora e ainda não é inscrito, clica aqui embaixo em se inscrever, porque você vai ter muitos vídeos sobre automação, renda extra, tá, e marketing digital, então, te inscreve, você não perdeu os vídeos novos. Então, essa aqui é uma ferramenta que faz muitas funções, inclusive tem aqui dentro do meu canal, vai falando sobre cada função desta, sobre essa ferramenta, mas hoje a gente vai falar sobre o bot GPT, tá, o que que é isso? Isso aqui simplesmente é uma automação com o chat GPT que vai responder o teu cliente do começo ao final. Para que isso funcione, você precisa primeiro ter a chave, a chave, a chave OpenAI, que você pega ela simplesmente neste site aqui, ó, que você pega essa chave neste site aqui, tá, vai logar, né, claro, com uma conta tua, provavelmente deve ter uma conta no chat GPT, já, e aqui, ó, é que você cria, tá, esse link aqui, você encontra facilmente na área de membros, quando você acaba adquirindo essa ferramenta, lá dentro tem um vídeo de passo a passo como usar a ferramenta, como criar, e também como você pegar essa chave, é simplesmente clicar aqui em create, new secret key, tá, você vai criar uma chave de automação aqui dentro mesmo, tá, então, olha aí, vamos lá, vai colocar essa chave aqui, aqui você deixa português mesmo, aqui você se detalha, como respostas detalhadas, lenta ou curtas, você quer resposta mais curta, objetiva ou detalhadas, bem explicadinho, e aqui são mensagens que o usuário vai fazer, são perguntas, e aqui são as respostas, que nesse caso aqui coloquei somente para exemplo, mas é claro que você pode estar adicionando um site teu, da tua empresa, ou tá criando também aqui, ó, mensagem que o usuário, normalmente você entende, todas as perguntas que o teu usuário faz, coloca aqui, e aqui coloca as respostas, depois clica em salvar, ele vai começar a adquirir uma certa inteligência, o chat GPT vai começar a adquirir a inteligência própria dele, para responder todos os seus clientes, tá, ou você pode simplesmente colocar o teu site, e lá a gente mostra como você vai adicionar teu site, tá, dentro de uma planilha, tipo isso aqui ó, tipo aqui ó, uma regra de bot, é tipo isso aqui ó, mais ou menos que você vai colocar o seu site, é, no Excel, Excel vai montar, vai separar bonitinho para ti, perguntas e respostas, tudo legal, e você vai subir aqui ó, vai importar a tua regra aqui dentro, só clicando aqui, vai subir, vai ficar desse formato, e pronto, simplesmente dessa forma, e o que acontece pessoal, depois você vai clicar aqui, simplesmente só clicar em iniciar o bot, bom, você pode pegar, pode ver que ele já está buscando tudo aqui ó, tudo que a gente está conversando, todas as pessoas que estão mandando mensagem, ele já está pegando, tá, muito bem, muito bem pessoal, então foi aí uma palinha de como funciona essa ferramenta, tá, lembrando que lá na descrição do vídeo tem um link, se você quiser também ter um bot, especialmente para você personalizado, entra em contato com nós no site, que a gente deixa lá embaixo, subindo vendas.com.br, tá, e olha só, é, foi só a palinha aí do que pode fazer aí, do que, porque tem inúmeras coisas que você consegue fazer com automação, tá, então eu espero que você tenha gostado do vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal, vai seguindo os próximos vídeos que eu vou deixar aqui no canto para você continuar vendo, continuar assistindo mais vídeos, tá, e aguardo você já no próximo vídeo, grande abraço, fui!